Olá, eu estou aqui de volta para poder falar de um livro que na verdade é mais um pedido de socorro. O pedido vem de uma princesa que desafia os costumes na Arábia Saudita. No local, a mulher é tratada como um ser inferior, na verdade, como um objeto. A história real das mulheres árabes por trás de seus negros véus é da escritora Jeanne Saison, uma escritora americana. É o primeiro livro da trilogia da escritora, que aqui no livro ela conta a história de Sultana, uma princesa árabe, mas a sensação que a gente tem é que a própria princesa está contando a história, porque o livro, toda a obra, ela está em primeira pessoa. Sultana foi uma princesa que se encontrou com a escritora, se tornou amiga da escritora e pediu para que ela relatasse, que ela escrevesse a história dela, para que as pessoas tivessem consciência do que acontecia na Arábia Saudita. Claro que a escritora mudou alguns nomes, algumas situações, para poder proteger Sultana e a família da Sultana, que sofria, assim como outras mulheres, com os costumes que muitas vezes eram ditados pela religião, costumes embasados no Corão. O livro é dividido em mais de 20 capítulos, trata da infância, da adolescência, casamento, da família de Sultana, e trata também de outros personagens que não eram da família, mas eram bem próximos da princesa. Ela traz relatos muito sofridos, relatos difíceis aqui, envolvendo as mulheres, como por exemplo, a execução pública, claro, de mulher, que era apedrejada por não respeitar os costumes na Arábia Saudita, situações que envolvem também violência sexual, às vezes contra a própria criança, porque a mulher, como sempre, independente da idade, independente da classe, era tratada a todo momento como um ser inferior. Ela conta aqui a partir de que momento a mulher tinha que usar aquele véu, o véu negro, para poder cobrir o rosto. Assim que a mulher ficava menstruada, ela era obrigada a cobrir todo o rosto, todo o corpo, e só podia se mostrar, só podia mostrar o rosto diante de parentes bem próximos, como pais, marido, filhos, irmãos. O casamento é visto mais como um negócio entre o povo. Às vezes, homens de 60, 70 anos se casam com adolescentes de 15, 16, 17 anos, talvez até menos. E nessas situações, as meninas, elas se tornam ali a terceira ou a quarta esposa, porque na Arábia Saudita é comum um homem ter várias esposas, de acordo com o Corão, desde que elas sejam tratadas como iguais. A Sultana foi uma exceção, foi a única mulher, e isso porque ela foi bem inteligente, praticamente ela raptou os filhos e obrigou o marido a assinar um documento que a tornaria a única esposa, e que se ele não obedecesse isso, ela iria ter direito aos filhos e a metade da fortuna, o que na época lá não era considerado correto, de acordo com os costumes, porque se um homem se separava da mulher, ele ficava com os filhos. A história realmente é muito forte, a Sultana, ela traz todos esses depoimentos para poder mostrar para o mundo inteiro como é complicada a vida da mulher no mundo árabe. A escritora, ela traz versículos do Corão, para poder mostrar no que era fundamentado os costumes. Aqui a gente tem, por exemplo, o tema, são dadas instruções específicas sobre o que fazer com as mulheres que infringem a lei que rege os crimes sexuais. O segundo versículo fala das medidas a serem tomadas contra os homens nas mesmas circunstâncias. Olha só como era diferente o tratamento entre homem e mulher. Versículo do Corão, Se alguma de suas mulheres for culpada de luxúria, pegue o depoimento de quatro testemunhas contra ela, e se elas confirmarem, confine-as dentro de casa, até que a morte venha buscá-la. Ou seja, a mulher seria condenada à morte. Agora, como é diferente o tratamento com o homem? Se dois homens, entre vocês, forem culpados de luxúria, castigue ambos. Se eles se arrependerem e se corrigirem, deixe-os em paz. Então, como eu disse, é um pedido de socorro da Sultana para poder mostrar ao mundo inteiro como são os costumes, como é sofrida a vida da mulher e, de alguma forma, pedir uma interferência. Eu acho que é muito importante a gente ter consciência do que acontece com os nossos semelhantes, mesmo que seja bem distante, porque só conhecendo a história é possível mudar o curso dela e, às vezes, de alguma forma, aprender alguma coisa para que a gente não cometa o mesmo erro. É isso. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue nas redes sociais. A gente volta a se encontrar aqui no Quatrizia. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!